Na ordem do dia, cinco projetos que reajustam os salários de servidores públicos em 8,34%. Todos os PLs apresentados foram aprovados pelos vereadores por unanimidade. É uma satisfação para nós nessa legislatura, todos os anos, estar com avanço na questão dos salários, das conquistas dos servidores. Um trabalho bem contundente do sindicato e principalmente dos servidores em conseguir um índice que eu entendo bem razoável. Para o presidente do sindicato dos servidores públicos de Jundiaí, Aparecido Luciane, a aprovação é uma vitória para os trabalhadores jundiaienses. Mais importante hoje é recolocar no bolso do trabalhador o valor integral da infração que é de 8,34%. Mas mais importante ainda é no cartão alimentação ele ter uma valorização de 10%, indo para 4,62% e em novembro, para que ele possa gastar em dezembro, que é aquele mês que ele vai fazer a sua ceia com a família, mais 350%, ou seja, totalizando em dezembro 812 reais. Para o servidor que ganha um salário hoje, que o piso da categoria que é operacional de 1.300 reais, isso faz uma diferença tremenda.